Olá, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma comparação, um exercício de comparação simbólica entre o animal de poder libélula, ou seja, o arquétipo da libélula, o que significa ter esse arquétipo e como utilizá-lo em conjunto com os olhos essenciais para potencializar as características desse arquétipo, as energias que nós queremos potencializar em nós. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre as características arquetípicas da libélula em vários detalhes, então não vou ficar repetindo aqui, vocês podem ver aqui na lista. Mas uma das características bastante importantes da libélula é essa força, essa garra que ela tem, ela ser esse predador absolutamente quase perfeito, né? Quando a libélula sai da água, que é esse ambiente inconsciente que a gente conversava no outro vídeo que ela está, quando ela sai para ser um inseto voador, ela sai para ser um predador que tem muito foco, que voa para qualquer direção que quer, que tem total controle do ar, que tem total controle de previsão do que a presa vai fazer, ou seja, ela tem muita inteligência, ela tem muito foco, ela tem muita garra, ela tem muita força e ela tem muita eficiência. Uma palavra para a libélula é eficiência. Essa palavra eficiência, força, garra, tudo isso, eu penso que a gente pode associar muito com o óleo essencial de tomilho, porque o tomilho, ele é visto na aromaterapia como aquela planta, aquela energia que vai levantar você, que vai te tirar da preguiça, te tirar da procrastinação e vai te colocar para trabalhar e nada mais eficiente e rápido e preciso do que uma libélula. Então, o tomilho vai trazer tudo isso, vai trazer foco, vai trazer para pessoas que estão muito sonolentas, que estão procrastinando muito, que estão enrolando muito para fazer alguma coisa, que estão muito lentas, o tomilho vai trazer essa garra, vamos sair daí, vamos fazer as coisas e vamos acontecer, com toda a força e toda a inteligência e toda a capacidade que você tem. Esse é o tomilho e ele tem muito a ver com a libélula. Gumbel, que é o responsável pela psicoaromaterapia dos 13 aromas, ele coloca o tomilho como uma das plantas que ele associa a essa garra, essa força, essa coisa que sai do nosso chacra sexual aqui embaixo, que vai criar no mundo. Então, o tomilho está muito associado com tudo isso, muito parecido com a libélula. Outro óleo essencial que eu vou falar aqui é o óleo essencial de canela. A professora Palmira Margarida, que vocês podem procurar aqui na internet, tem vários vídeos dela, responsável pela perfumaria ancestral, ela fala que a canela é aquela mulher que chega arrasando, que chega por onde passa ela como se fosse um fogo forte que vai passando, ela tem uma força interna enorme, uma presença enorme. Já a Débora Eitson considera que a canela é uma planta que traz lá do fundo do nosso inconsciente traumas, tudo que está arraigado na nossa memória celular e transcende isso, liberta isso, traz isso para a luz. E isso a gente pode comparar com a fase que a libélula está vivendo na água, como uma larva, nessas águas, nessas emoções, e assim que ela se torna um inseto voador, ela transcende, ela traz a luz para esses traumas, para essas águas e ilumina tudo. A libélula, ela tem isso, ela tem essa força de trazer o que está no inconsciente para o consciente, ela tem essa garra, essa força de guerreira da canela, essa força do domínio, né? Então, ela é muito associada, por exemplo, à deusa freia, nórdica, que é uma deusa, que é a deusa do amor, é a deusa da beleza, mas que também é a deusa da guerra. Essa é a libélula. Outro arquétipo, né, é o orixá yansã, que é a deusa do fogo, dos relâmpagos e do ar, né? Também muito forte, pode ser bastante ligada a essa imagem arquetípica da libélula. Bem, esse foi o vídeo de hoje, meu nome é Cássia Bar, sou aromaterapeuta e canalizo imagens de animais de poder. Por favor, entre em contato comigo no Instagram, caso desejem uma imagem como essa, ou um atendimento. E até semana que vem com novas metáforas e novos arquétipos.